Nós estamos de volta com o programa Painel Gospel e nós vamos nesse momento assistir o quadro Kid Gospel. É a Bia voltando, trazendo aí muita alegria para toda a criançada. Vamos assistir. E aí, criançada que está em casa assistindo mais um Kid Gospel. Ai, gente, nesse Kid Gospel eu estou muito, muito, muito feliz. Ai, eu estou com uma vontade muito grande de assistir um clipe. Vamos assistir comigo? Fata o clipe aí. Eu passei na sua casa, você estava vendo TV. Eu chamei sua atenção, mas você nem quis saber. Eu queria te contar as minhas histórias, mas você não quis ouvir. Eu queria te abraçar, ficar bem juntinho, mas você não quis ficar perto de mim. Sou Jesus, teu amigo, quero estar sempre contigo. Ter a tua atenção e ouvir a tua voz e matar essa saudade que eu tenho de ti. Oh, 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 oh 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 mais legal, eu amei gente, esse clipe, agora eu quero mandar muitos beijos pra você aí, da telinha aí um grinho de beijo gente, tá chegando a EBF a escola bíblica de férias aqui na igreja já participando conosco, um grande beijo gente, e até o próximo que se gostam, beijo bem meus queridos, nós vamos nesse momento assistir a pregação da palavra de Deus pastor Denivaldo trouxe uma palavra abençoada na terça-feira e eu creio que essa palavra, ela falará profundamente aos nossos corações o nosso desejo essa manhã é que Deus continue falando através da sua palavra através da música, e eu creio que já tem falado, mas ele vai continuar falando através dessa palavra que foi pregada, que foi ministrada e nós queremos que você agora se concentre no que Deus tem pra falar ao teu coração vamos ao quadro palavra de vida quero anunciar para o mundo ouvir cumprimento a todos com a paz do Senhor estamos alegres nesta noite por mais oportunidade que Deus pela sua graça nos proporciona de poder estarmos aqui juntos unidos e reunidos aqui com só propósito em primeiro lugar de agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito por nós pelo que ele está fazendo por nós e por aquilo que o Senhor há de fazer por nós esta noite é uma noite de grandes oportunidades eu sempre gosto de frisar isso que cada dia que Deus nos proporciona pastores é uma oportunidade a mais que o Senhor coloca em nossas mãos é uma oportunidade para reflexão para lembrar dos benefícios que Deus tem feito por nós para a gente melhorar também diante do Senhor porque nós não estamos aqui como aqueles que não tem esperança nós temos esperança aqui a nossa maior esperança é o arrebatamento da igreja não podemos conformar Paulo diz não conformeis com este mundo mas transformais-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus a vontade de Deus é que todos chegam pleno reconhecimento dos seus pecados e reconheça a soberania desse Deus que nos fez a sua imagem e semelhança Deus nesta noite está conosco aqui neste lugar eu tenho convicção plena porque a palavra dele nos dá esse direito nos assegura em dizer que ele está aqui conosco porque ela diz que aonde estiver dois ou três reunidos no nome do Senhor o Senhor ali se faz presente e nós estamos aqui com um número bem considerável mais do que dois aleluia então a presença do Senhor é real aqui nesta noite nós somos agradecidos a Deus não temos aqui palavra suficiente para nós expressar nossa gratidão ao Senhor diante de tantas maravilhas que o Senhor tem feito por nós mas eu queria meus queridos dizer nesta noite rapidinho aqui lembrando no Salmo 116 verso 12 e 13 que nós temos que ser grato ao Senhor aqui está o salmista né diante de tantas conquistas de tantas vitórias ele tirou um momento para agradecer a Deus nós quando saímos da nossa casa nós saímos com propósito em primeiro lugar de adorar a Deus eu quando saio da minha casa eu saio com meu coração aberto para ouvir a voz do Senhor também para ouvir através do louvor porque irmãos coisa agradável é estar na casa do Senhor quando o salmista disse uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo porque no dia da diversidade o Senhor me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha meus pés serão firmados sobre a rocha e nada nesta vida vai prevalecer sobre nossas vidas e sobre os projetos que Deus tem na vida de cada um de nós o salmista diz que darei ao Senhor diante dos benefícios que eu tenho alcançado o que daremos nós nesta noite vamos parar um pouquinho aí irmãos vamos refletir nessa palavra o que daremos nós ao Senhor nesta noite diante dos benefícios que nós temos alcançado do Senhor aleluia irmãos a nossa vida é passageira a nossa vida é muito curta Moisés no salmo 90 ele diz que a vida do homem é preciosa até os 70 se alguém pela sua robustez chega aos 80 melhor disso é canseira e enfado a nossa vida é muito curta nós temos que aprender a contar nossos dias para que possamos alcançar coração sábio diante do Senhor aleluia nós temos que valorizar cada minuto que Deus está oferecendo para nós esta noite irmãos é uma noite de grande oportunidade oportunidade de abrir nosso coração extravasarmos aqui na presença do Senhor glorificar e exaltar a Ele para todos sempre aleluia na semana que antecede aquela notícia dramática do Marcelo Rezende eu estava meditando em Eclesiastes quando Salomão já nos seus últimos dias Salomão escreveu três mil provérbios escreveu mil e cinco cânticos quando escreveu o provérbio estava no auge da sua mocidade da sua juventude agora imagina na cabeça desse homem irmão um reinado mais rico de toda a história dos reis foi o reinado de Salomão um homem que tinha poderes na mão um homem que teve um privilégio que Deus apareceu para ele e disse peça o que tu quer Salomão pediu para o Senhor que desse sabedoria para entrar e sair diante daquela nação que estava sobre a sua responsabilidade aí Deus resolve pela sua grandeza pela sua bondade pelo seu amor que é infinito e Deus coroa aquele homem de bens materiais de tantas coisas que ele não havia pedido Deus abençoa aquele homem escreve provérbio no auge da sua juventude imagina a cabeça daquele homem o que quantas coisas boba errada aquele homem não fez diante do Senhor um homem ali cheio de vaidade cheio de coisas tremendas quando nós abrimos a Bíblia a gente percebe que aquele homem tinha ali mil mulheres à sua disposição princesa só para ele olhar e bancar gastando dinheiro naquilo que não é pão o Senhor disse em que gastais o vosso dinheiro nós temos que gastar o nosso dinheiro naquilo que é pão aleluia invertir também na obra do Senhor nosso Deus em prol de muitas vidas que estão perecendo precisando de salvação aqui em Altamira tem gente passando fome tem pessoas irmãos que você olha para ele pensa que está tudo bem mas ele está passando por dificuldade não queira saber mas Deus nos colocou em nossas mãos a oportunidade de estender a mão também dividir aquilo que o Senhor tem dado para nós para aqueles que precisam também e a maior fome dos últimos dias é fome de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus e aí aquele homem meus queridos quando chega no meio da sua idade ele escreve cantares de Salomão um homem cheio de romantismo ali que expressa muitas coisas fala muitas coisas da igreja mas fala muita coisa sobre uma vida ali inspirada cheia de encantamentos aquele homem começa a ter um princípio já de uma certa experiência e quando ele chega em Eclesiastes ele diz no final que o fim de todos nós é temer a Deus guardar a Ele porque nós haveremos de comparecer um dia diante do Senhor eu posso imaginar aquele homem curvado no bordão e ele diz olha tudo é vaidade e aflição de espírito aleluia e quando eu estava meditando sobre isso essa palavra tocou forte o meu coração aleluia aí eu recebo aquela notícia quando eu assisto ali o jornal eu vejo aquele homem dando um depoimento que um dia ele estava aparentemente bem não sentia nada e quando amanheceu foi tomar o seu café que era a rotina dele disse primeiro tomava um vinhozinho pela manhã e quando ele foi pegar o cálice para beber o vinho ele não sentiu mais o seu olfato ele não sentiu mais o paladar quando ele foi tomar o café que era costume tomar um cafezinho com seu pão recheado com queijo ele não sentiu mais o paladar e nem o seu olfato naquele momento irmão sinceramente eu pude entender que esta palavra eu não poderia ficar com ela guardada em meu coração sem dizer porque irmãos muitas vezes nós vivemos como se nunca um dia fosse morrer e nós não sabemos pastor Joel nós não sabemos a qualquer momento o Senhor vem nos buscar o Senhor fecha o nosso fôlego de vida eu não sei se amanhã eu posso estar aqui com vocês eu não sei não posso garantir eu tenho procurado colocar a minha vida pautada dentro da palavra do Senhor porque a qualquer momento Jesus ele voltará ou nós haveríamos de partir para estar com ele louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e nesta noite é noite de reflexão é noite de você parar um pouquinho e pensar o que darei eu ao Senhor diante dos benefícios que eu tenho alcançado dele o que daremos nós nesta noite diante de tantas coisas boas e belas que Deus tem feito por nós porque o maior tesouro a maior fonte de riqueza que Deus tem me dado é a minha salvação é a minha comunhão com ele e nós não devemos abrir mão disso o salmista disse o que darei ao Senhor aí ele faz uma reflexão faz uma retrospectiva analisa as coisas de todos os ângulos e ele chega a uma conclusão tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor irmão ser crente não é tarefa fácil crente sofre crente adoece crente entra em desespero e eu provo na Bíblia Paulo passou por esse momento que ele teve um momento difícil na vida dele crente falta arrancar os cabelos da cabeça tem momento na vida da gente que nós passamos por essas situações e mais só que tem uma coisa Jesus está conosco e a vitória é certa porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus o que daremos nós ao Senhor nesta noite amados o que daremos nós ao Senhor aleluia que nós possamos ser mais grato a Deus que nós possamos ser mais grato a esse Deus que está conosco e ele prometeu que ele não estaria conosco só nos domingos nem nos dias de festa mas todos os dias até a consumação do século que Deus abençoe obrigado pastor de todas as tribos povos e raças muitos virão te louvar tantas culturas línguas e nações no tempo e no espaço irão te adorar bendito seja sempre o Cordeiro filhos de Deus raiz de Davi bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus presente aqui inimigos comprados grande multidão muitos virão te louvar povo escorriu povo escorriu teu reino e nação no tempo e no espaço virão te adorar bendito seja o seu santo nome bendito seja sempre o Cordeiro filho de Deus raiz de Davi bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus presente aqui e a nós só nos cabe tudo dedicar tudo dedicar oferta suave ao Senhor dons e talentos queremos consagrar e a vida no teu altar pra teu louvor bendito seja o seu santo nome 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 Bem, meus queridos, nós chegamos ao final do programa Painel Gospel. Nós queremos pedir as orações dos irmãos. Alguns pastores estarão viajando para a nossa convenção estadual, lá em Belém, na nossa capital. Eu daqui a pouco estarei saindo com minha esposa e nós queremos pedir as orações dos irmãos para que Deus nos conduza em paz até aquele local, para que tenhamos ali uma reunião muito abençoada e para que tudo o que seja feito ali seja para o rei glória do nosso Deus e para o crescimento do trabalho do Senhor Jesus aqui na Terra, tá certo? Fiquem todos vocês na paz do Senhor Jesus. Tchau!